Imagina uma cidade bem cuidada, onde mobilidade, respeito ao meio ambiente e segurança caminham juntos. Um lugar onde a manutenção de ruas e avenidas é constante, garantindo mais qualidade no trânsito. Com cinco novos parques socioambientais que preservam a natureza e melhoram a vida das pessoas. E com nova iluminação de LED, moderna e econômica. Em breve, chegando a 100% dos pontos de luz. A Prefeitura investe no cuidado com as vias públicas, na iluminação mais eficiente e em novos espaços de lazer. E de um dia aí, não para de evoluir. Com inovação, planejamento e qualidade de vida. Trabalho eficiente, cidade boa pra gente. Prefeitura de Jundiaí.